Bom, estamos aqui na frente do Complexo Pedro Quaresma, onde estamos realizando a sétima-feira época, um sucesso de público, mas tudo que a gente pensa talvez não aconteça. Estou aqui com o prefeito, nós conversamos bastante ontem e eu já quero agradecer que na mesma hora que você tomou conhecimento da situação, você mandou a sua equipe resolver. Nós contratamos uma empresa para ajudar a realizar essa feira e aí decidiram junto com o pessoal da STT de fazer um estacionamento aqui. E aí foi solicitado para colocar umas placas. A empresa que está nos apoiando aqui no evento solicitou. Eu estou aqui, prefeito, não para isentar ninguém, mas como isso recai em cima da SEAR, eu como presidente e o senhor como gestor público da nossa cidade, acaba pegando, respingando na gente. Então, estou aqui para dizer que na mesma hora que nós solicitamos que retirasse a placa, foi tomada as providências. Então, eu quero dizer o seguinte para todo mundo, essa feira é realizada em parceria. A realização é da SEAR, mas a prefeitura está dando todo o apoio para nós, cedeu o espaço, ajudou financeiramente e eu estou aqui até para dizer muito obrigado por esse apoio e que isso que aconteceu, esse contratempo e quem teve essa penalidade que possa voltar aqui na feira, ter essa experiência que essa feira foi pensada para ter uma experiência nova de um visitante. Eu queria que o senhor falasse como é que o senhor tomou essas providências. Claro, bem, Denilson, aqui para todos também ficaram sabendo. Eu estava viajando, inclusive, estava em Brasília e cheguei ontem já por volta das 17 horas. quando me deparei com essa situação e que nós conversamos ontem a respeito desse problema que aconteceu, que não era a orientação sua, muito menos a orientação minha. Claro, pediram aqui para fazer, foi uma empresa terceirizada, a gente tem que respeitar também, mas à medida que a agência tomou, em função das placas que estavam aqui, imediatamente tomamos providência. Aqueles que foram prejudicados, nós vamos ter uma banca aqui dentro da STT para que possam recorrer dessas multas que tomaram. Então, a gente está aqui para tomar providência em relação ao que aconteceu. É claro que a feira é para todos, aqui foi feita para todo mundo, temos que usar bom senso sim e eu tenho certeza que a feira não é isso aí que vai manchar a feira, pelo contrário, tudo está acontecendo de forma muito cordeira e está sendo muito proveitoso com grandes negócios. Então, somos parceiros, vamos continuar parceiros e eu tenho certeza que a população é que vai ganhar, que ninguém está aqui para prejudicar, ninguém. É, e eu tenho que falar porque é o seguinte, ontem a casa estava cheia, então isso aí realmente foi um contratempo, mas as pessoas estão vindo aqui. E esse recado que você acabou de dar, que as pessoas vão ter a oportunidade de voltar à feira e recorrer, eu fico muito feliz e quero agradecer. Claro, vamos fazer isso aí. Aqui é o direito que é justo, é justo e pronto. Vamos fazer dessa forma aí. E venham para a feira, gente! E venham para a feira, gente!